Investimento em tecnologias avançadas para atender as mais distintas necessidades. Ofrecemos produtos e serviços que contribuem para a segurança, eficiência das operações e gestão inteligente de todos os tipos de ambientes, mesmo os mais desafiadores. As grandes empresas dos setores de óleo e gás, energia, mineração e saneamento podem contar com nossas soluções de segurança como as câmeras térmicas e com outras com inteligências embarcadas. Produtos que controlam os acessos a locais restritos e software que fazem toda a gestão em um único ambiente. Contribuímos para o impulsionamento dos avanços tecnológicos nas atividades destas empresas, que desempenham um papel fundamental na economia global. Além disso, fornecemos ferramentas que possibilitam a coleta e análise de dados, que antes eram feitas de forma manual para a segurança de funcionários e agilidade na tomada de decisões. Transformando produtos em soluções inteligentes para grandes empresas. Intelbras. Sempre próxima.